Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra. Vem comigo para a gente cantar uma música. O elefante queria voar, a mosca disse você vai cair. O elefante tem mozo, voou, voou, voou e caiu. Tchibum! Agora, vou mostrar a atividade de hoje. Os materiais que iremos utilizar. Vem comigo. Olha os materiais que tenho aqui. Sabe o que é isso? Um cabide! E esses daqui? Pote de sorvete. E também temos alguns brinquedos. Tem que ser leve e pesado. Um pedaço de barbante, mas pode ser tecido. O cadarço. E uma fita adesiva. Agora, vamos montar a nossa atividade de hoje, não sabe? Irá amarrar o barbante aqui e o cadarço aqui. Ou o tecido que tiver em casa. Pegue o barbante. Pegue o barbante. E amarre aqui. Vai ficar assim. E com o tecido ou cadarço também, do outro lado. Do cabide. Do cabide. Desse jeitinho. Agora, iremos colocar... Vocês podem estar fazendo um furo do lado ou fixar com a fita adesiva. Eu vou fixar com a fita adesiva. Um dos postes de sorvete. E ficou assim. Eu coloquei os dois postes na mesma altura. Fixei com o durex. Dos dois lados do pote. Agora, o legal seria que pendurasse na altura da criança. Onde ela possa levar os brinquedos dentro dos potes. Fazendo o equilíbrio. Fazendo o equilíbrio. Ou transferindo de um lado para o outro. De um lado maior para o menor. Ou deixando da mesma altura. Gostaram da nossa atividade de hoje? Agora, vem comigo. Eu vou contar uma história para vocês. Caixa de brincar. Leninha Lacerda. Se alguém ganha um presente, eu me divirto de montão. Posso ficar com a caixa? Oba! Começou a diversão. Tem caixa que é muito grande. Cabe até um elefante. Tem caixa pequenina. Só cabe a minha mãozinha. Tem caixa que anda. Não acredita? Vamos passear com aqui. Bi, 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 bi. Tem caixa surpresa. O que tem aí dentro? Se eu ficar de fora, nunca vou saber. Cadê o bebê? Tem caixa com tampa. Segredo. Tem caixa que voa. Gostou do meu capacete espacial? E nessa caixa bem linda, vou desenhar um jardim com sol, flor e joaninha. Adoro brincar assim. Voltei. Vocês viram? Que na nossa atividade de hoje, a gente trabalha o equilíbrio, habilidades motora, a concentração, o visual e na nossa história. Quantas caixas, né? Diversas caixas diferentes. Eu gosto de brincar com caixa. E sei que vocês também. Espero que vocês tenham gostado da atividade de hoje. Um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.